O Evangelho segundo Mateus, capítulo 19 E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele alguns fariseus, e o experimentavam, perguntando, É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, Por esta causa deixará o homem pai e mãe, E se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Replicaram-lhe, Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus, Por causa da dureza do vosso coração, É que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo, Quem repudiar sua mulher, Não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, E casar com outra, Comete adultério, E o que casar com a repudiada, Comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, Não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, Nem todos são aptos para receber este conceito, Mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, Há outros a quem os homens fizeram tais, E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, Por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, Admita. Trouxeram-lhe, então, Algumas crianças, Para que lhes impusesse as mãos, E orasse, Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, Não os embaraceis de vir a mim, Porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, Retirou-se dali. E eis que alguém, Aproximando-se, Lhe perguntou, Mestre, Que farei eu de bom Para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me perguntas Acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, Entrar na vida, Guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, Quais? Respondeu Jesus, Não matarás, Não adulterarás, Não furtarás, Não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, E amarás o teu próximo, Como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, Vai, Vende os teus bens, Dá aos pobres, E terás um tesouro no céu. Depois vem, E segue-me. Tendo, porém, O jovem ouvido esta palavra, Retirou-se triste, Por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo, Que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo, Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, Do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, Os discípulos ficaram grandemente maravilhados, E disseram, Sendo assim, Quem pode ser salvo? Jesus fitando neles o olhar, Disse-lhes, Isto é impossível aos homens, Mas para Deus, Tudo é possível. Então lhe falou Pedro, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, Em verdade vos digo, Que vós, Os que me seguisteis, Quando na regeneração, O Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, Também vos assentareis em doze tronos, Para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, Ou irmãos, Ou irmãs, Ou pai, Ou mãe, Ou filhos, Ou campos, Por causa do meu nome, Receberá muitas vezes mais, E herdará a vida eterna, Porém, Muitos primeiros, Serão últimos, E os últimos, Primeiros.